Música Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte Nesse episódio vamos falar de nova onda de demissões afetando Riot, Microsoft e Ubisoft E vamos trazer algumas perspectivas diferentes para o assunto Coisas que não estão sendo tão discutidas assim E vamos falar por fim de PAL World Não só sobre o sucesso do game, mas também sobre os problemas que a desenvolvedora pode enfrentar Em relação a um possível plágio e também uso de inteligência artificial Pois é galera, mais um episódio do The Byte E novamente mais uma vez a gente discutindo essa parte de demissões Infelizmente não é porque a gente quer, né? É porque toda semana acontece uma novidade com relação a isso E o interessante da gente aqui é também colocar, digamos assim, uma perspectiva nossa Mais crítica sobre esse assunto Além de apenas ficar reportando Mas por enquanto vamos reportar um pouquinho, tá? A gente está falando especificamente essa semana de demissões na Riot Demissões na Microsoft e demissões também na Ubisoft Começando pela Riot, né? De maneira bem resumida A gente teve 530 funcionários sendo demitidos 11% da força total do estúdio E o que chama a atenção nessas demissões da Riot Foi que boa parte dos demitidos faziam parte da chamada Riot Forge Que era uma iniciativa para o desenvolvimento de jogos do universo de League of Legends E por aí vai Outra empresa que também foi envolvida nessa onda de demissões Foi a Microsoft e consequentemente a divisão de games da Microsoft, né? A Xbox A Microsoft demitiu 1.900 funcionários, tá? Entre eles funcionários da Activision Blizzard E também funcionários da própria Xbox O que compôs mais ou menos 8% da divisão de jogos Além disso tivemos também Ubisoft Que tem estúdios no mundo inteiro, né? E que mais especificamente no Canadá Demitiu mais de 100 funcionários E aí eu queria passar, obviamente, para o VanDep e para o Edu Para a gente começar o nosso debate, né? A respeito dessas demissões de Microsoft De Riot e também de Ubisoft VanDep, qual que é a tua visão aí A partir de tudo que aconteceu essa semana? Será que a gente está no meio ainda desse turbilhão? Ou quem sabe dá para olhar com o mínimo de esperança De que essas são as últimas demissões que a gente vai ver em 2024 No segmento de games? Cara, eu não sei Eu acho que não vai acabar Até porque tem questões de ano fiscal O ano fiscal da Microsoft é em julho, na verdade Eu trabalhava lá Foi justamente quando eu fui mandado embora Quando eu trabalhava lá E eles sempre ficavam falando, né? Do ano fiscal É muito curioso você trabalhar numa empresa dessas Que você vê quanto isso pesa, né? A gente tem um orçamento tal E tem que gastar esse orçamento Senão ano que vem não vai ter E eles não vão gostar Porque foi falta de planejamento seu Mas assim, eu acho que é muito importante A gente deixar claro algo que vocês dois Já disseram aqui nesse começo De tipo, a gente não está só aqui para falar Ah não, a galera foi demitido Foi mais 2.500 E né, que pena Poxa vida, que coisa ruim é Gente, todo mundo aqui gosta da indústria de games Ou trabalha ou está envolvido de alguma forma E a gente, né, cada vez parece que cada ano bate uma receita Um recorde novo de receita E só que está numa fase que é muito deprimente Sabe? É isso mesmo Não tem como fugir disso, sabe? Do nada a Riot Eu acho que foi quarta-feira, né? E eu não sei se foi com vocês também Mas eu fiquei muito no Twitter ou no X E nos coach RTs, né? Aquele, no For You Naquela abazinha da esquerda Só aparecendo o Riot Coisa de Riot, né? Outro RT com aquele negócio vermelho E as pessoas depreze, 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 depreze E cara, eu acho, tá? Já comentei isso aqui Que é um movimento muito claro, calculado Dessas empresas grandes A gente também vai falar do papel da inteligência artificial Que muitos negam, mas existe, tá? E eu vou explicar o porquê que afeta Isso é muito claro pra mim também Mas é um momento muito estranho, tá? É um movimento que eu não consigo entender direito A não ser, pra mim, ganância, tá? Tipo, ah, contrataram demais na pandemia Contrataram, tá, cara? Mas, por exemplo Você falou da Riot Forge Foi o pessoal todo de criativo Essencialmente foi despedido E a gente está num momento muito grande Que a gente vai discutir aqui também De qual que é o papel do consumidor Dentro disso tudo, sabe? E o que a gente pode fazer pra ajudar Ou pra ter um negócio um pouco mais orgânico E eu não sei o que você pensou disso tudo também De eu ter muito mais a falar Mas já queria jogar a bola pra você É irônico que Junto do anúncio de demissões A gente tem o anúncio De que a Microsoft é uma empresa trilionária agora, né? E pra mim Eu compreendo uma empresa ter que demitir Se lá dentro as coisas não estão bem E existe um sacrifício interno Do tipo Você não tem um CEO Que tá ganhando milhões de dólares por mês Mas quando você tem um CEO Que ganha milhões de dólares por mês E presidentes de Subdivisões, né? Multimilionários E aí de repente Esses caras que tomaram as decisões De investimento De alocação de verba Eles seguem tranquilos Mas quem tá abaixo É mandado embora Isso pra mim Não soa nada bem Pra mim foi Eu sinto Como se fosse Tirado Ao longo dos anos Um véu De moralidade Que talvez pra algumas empresas Nunca Nunca houve Entendeu? Onde Havia uma certa resistência Por parte dessa Empresa Dessa organização De não fazer o que essas empresas Agora tão fazendo Sabe? Essas demissões Que eles chamam de demissões estratégicas Ou seja A gente não tá demitindo Porque a gente precisa Porque a gente tá passando Por um momento complexo A gente tá demitindo Porque a gente projetou Que a gente já tá No momento X No mercado E a gente não tá lá Mas a gente ainda tá bem Só que a gente não tá Onde a gente queria Então a gente vai desfazer Um monte de coisa Que a gente definiu lá atrás E nesse um monte de coisa A vida de pessoas Entra Né? Nessa equação E eu percebo Que antigamente não era assim E hoje em dia é, né? Não, e desculpa, Davi É só porque o Edu Falou de CEOs Vamos lembrar que O Bob Kotick O ex-CEO Da Activision Blizzard E teve envolvido Em vários Teve alguns escândalos Sexuais dentro Da Activision Que ele Que acobertou também E recebeu 430 milhões De dólares Quando saiu Da empresa Depois de Uma saída conturbada Aliás Não é que saiu Pela porta da frente Necessariamente Aí você pode falar Não, pô Mas o cara Tava lá frente Da empresa Numa época Que ganhou muito dinheiro Beleza Beleza Tipo, eu não tô aqui Falando que o cara Não tem que ganhar nada Mas mesmo se ele ganhasse metade Vamos levar 215 milhões de dólares Tá? Tipo assim O cara ia falar Não, pô Qual que é a diferença Dá um lifestyle De um cara De um cara De um cara que ganhou Mais 200 milhões Ou 400 Tá ligado Tipo aí Beleza Vai ter um pessoal Cheando Eu entendo que a gente Tá no capitalismo Não tô discutindo isso Mas tem dinheiro Tipo, o dinheiro tá aí Porque a gente viu Os recordes De receita Da indústria do games Então é por isso Que é tão Aterrorizante Vou falar um negócio Pra vocês Nos últimos dois dias Tive que conversar Com cinco a seis pessoas Que conheço próximos Pra perguntar Se foram impactados Por esses Só esses Assim Tô falando de três dias Dois dias e meio Menos 48 horas Essencialmente E ainda tiveram Outras que não foram Divulgadas ainda De outras empresas Que eu conheço Pessoas próximas Que afetam o meu trabalho Afetam muita coisa Que a gente faz E você vê as pessoas Desesperadas Então tipo assim De novo Não é um assunto Interessante Mas é um É um momento Do mundo Assim Desse negócio Que A gente tem que discutir Tem que entender o porquê Tem que lutar contra Eu ia falar no final Eu não duvido Tá Que E nunca Não vi isso sendo mencionado Foi o que veio à minha cabeça De greve Eventualmente Sabe E a gente teve isso Dos escritores E os atores americanos De Hollywood Do SEG Que ficaram em greve Não podiam promover Os próprios shows E filmes E peças E coisas assim E cara Eu acho que Pelo que Eu não sei se vocês viram Mas assim Que nem eu disse No Twitter e tal A revolta foi geral Agora Foi tipo Demissões estratégicas Foi tipo Você despede hoje Eu despeço hoje A gente toma pancada Amanhã a tua vez Já esquece o meu Aí amanhã a vez do outro Então é muito evidente Que é isso É muito evidente Não dá pra ficar confiando Em press release No que eles mandam Pra imprensa Em anúncio de CEO Ah foi difícil Mas a razão Foi que contratamos Demais na pandemia Gente Não dá pra ficar Acreditando em tudo isso Simplesmente Gente Isso não é jornalismo Mas enfim Desculpa Edu Não sei se você queria falar Não, não É importante mencionar isso aí A gente tava conversando Nos bastidores Quando a gente tava Organizando o episódio Esse lance De que assim O press release O que é oficial Da empresa Vai sempre ter A melhor narrativa Para a empresa Que não necessariamente Reflete Com transparência A verdade Muitas vezes A palavra da empresa Não é que ela vai tá mentirosa Mas ela vai tá Colocada de uma maneira Que dá um viés positivo Pra algo que de fato É negativo E aí não vai ter mentira Mas vai ter omissão Que a gente pode De certa maneira Dizer que é quase Uma mentira né Uma omissão Então a gente tem que ver Os fatos Não com base Nos press releases Oficiais Aí eu queria fazer Uma pergunta pra vocês O quanto que vocês acham Que a expectativa Do uso de inteligência Artificial Tá impactando Nessas demissões Vocês acham que tem Muita demissão rolando Porque essas empresas Acham que O que três funcionários Faziam Hoje em dia Hoje em dia não Mas futuramente Elas vão fazer com um só Com um bom uso De inteligência artificial Assim Pra mim é muito claro Eu acho que eu já falei Isso no episódio Eu acho que é discutido Até por alguns comentários Que a gente recebeu O papel da inteligência Artificial Nisso Não quer dizer que Esses artistas Esses funcionários Vão ser substituídos Imediatamente Por inteligência artificial Eu acho que até Independente do momento Dessa tecnologia Mas pra mim Muito mais do que A realidade Da inteligência artificial A ameaça A inteligência artificial Tá sendo usada Entendeu Tanto que vimos Pessoas no departamento Criativo E temos uma discussão Que vamos Conversar ainda hoje Que teve um Streamer Que falou que A opinião de artista Não importa Enfim Eu acho que tem um papel Grande justamente Em assustar Em ser mais uma coisa Em cima dessas empresas Pra Olha Não pede salário Mais alto Não pede melhores Benefícios Não reclama de crunch Quando a gente tem Um lançamento Entendeu Então por isso Que a gente acha E é muito claro Pra mim É sim Cara Imagina você fica Tá na Na Riot Você tinha uma equipe Você era o chefe Você tinha uma equipe De onze Você tem uma equipe De quatro agora Três Tipo assim Você vai trabalhar bem Ah não cara Mas aí ele vai chegar A reclamar A gente precisa contratar Mais gente Porque a demanda Não tá exigindo Não porque a gente Fechou parceria Com estúdio agora De inteligência artificial Que vai suprir Esse pra mim É o próximo passo lógico E de novo A gente vai conversar Sobre o papel do consumidor Nisso ainda Nessa discussão Mas pra mim É muito Muito evidente Eu sei que você quer Também falar Davi Mas assim Eu fiquei muito surpreso O quanto as pessoas Defendem O Edu falou De press release E cartinha de CEO Acreditando na narrativa Oficial Dessas empresas Gente Por favor Saca É terrorismo psicológico Com certeza Tático Calculado Discutido E aí Não dá pra gente Simplesmente falar Não Cara Fala dos games aí Porque Como vai ser o resultado Final desses jogos Eventualmente Como que essas pessoas Até que elas ficam Até que não usem Inteligência artificial Como que elas ficam E digo além Mesmo se for uma porcentagem Pequena Que for substituído Por inteligência artificial 5, 10, 15% Ainda é uma discussão enorme Ainda é um negócio enorme Que a gente tem que conversar Sobre o futuro da humanidade Cara Vocês acham que a gente Tá exagerando Cara Não é Mas desculpa Davi Se quiser Eu concordo Em gênero Número e grau Com tudo que você falou Eu acho que Essas demissões Estão sendo usadas Como uma ferramenta Tática De gerência Ou de gestão Pra você ter Maior controle Sobre uma força De trabalho Sem dúvida A gente tá vivendo Hoje também Um momento Muito singular Na indústria dos games E que nesse aspecto É até positivo Hoje a gente vê Cada vez mais Discussões sobre Sindicatos Sobre sindicalização E aí tem até Uma informação interessante Que o Daniel Amad Que é um desses Especialistas Analistas Melhor dizendo Do mercado Levantou também Lá no X E ele é uma voz Confiável Do mercado Que ele trouxe Que aparentemente Nenhum dos sindicalizados Da Activision Blizzard Foram afetados Pelos layoffs Então isso talvez Seja um sinal positivo E por isso mesmo Que eu até comentei Lá no Twitter Que por conta disso Eu acredito que Essa discussão Vai se intensificar Ainda mais Como uma medida Já preventiva Para se Se prevenir Novas demissões Feitas da maneira Que estão sendo feitas De maneira muito arbitrária Que inclui esse negócio De greve Para mim Que eu sei que Não está sendo discutido Mas alguma manifestação Nesse sentido Você não acha que vai acontecer? Não então Por isso que eu concordo contigo Concordo contigo Vai acontecer Vai acontecer E isso Nesse sentido Vai quem sabe Promover Um aumento de sindicalizações lá O que eu acho positivo Especialmente Olhando para o que a gente Está olhando agora Porque assim A pessoa argumentar contra Porque tem gente Que argumenta contra A pessoa argumentar contra A sindicalização Frente a tudo Que está acontecendo É complicado Hoje em dia Não Mas é complicado Porque tem gente Que tem esse preconceito Por corrupção No passado De sindicatos Que já teve envolvimento Com a máfia Sei lá Mas é uma besteira Tão grande Você precisa de alguém Que tipo Alguma coisa ferrenha Não dá para acreditar Que eles vão fazer O melhor para você Isso aqui não é Uma discussão política Não é Nesse sentido É tipo Muito claro É Sobre IA Eu acho assim Eu não acho Que a IA Hoje Como no momento atual Ela impacta O mercado de trabalho De games A ponto de gerar Essas demissões Porém Gestor Diretor E tal Esses caras que olham Para o planejamento De uma companhia Especialmente se eles são Ruins No trabalho deles Eles costumam Estipular planejamentos De longo prazo Aproveitando Ondas Modas Que eles veem hoje Então com certeza Porque eu já trabalhei Em empresa Muito executivo Olha para esse Oba-oba de IA Que está acontecendo agora E já projeta Para o futuro Uma redução Da força de trabalho Em prol Da adoção Dessas ferramentas Ele sabe Se essas ferramentas Vão funcionar ou não Não, não sabe Ele sabe o caminho Para aprovar E para implementar O uso dessas ferramentas Não, ele também não sabe Ele vai provavelmente Terceirizar para uma consultoria E aí a consultoria Vai dizer para ele Você tem que contratar Mais gente Ele, ah, e a galera Que eu já demiti Nossa Então assim Com certeza Esse é um efeito Presente De uma decisão De médio e longo prazo Que está sendo tocada Que está sendo tomada Dentro dessas companhias E aí dito isso O que é que eu acho? Aquela discussão Que a gente teve Já aqui no debate Lá atrás Sobre o que é que a gente faz Com o IA Eu trago de volta E eu reforço O ponto que eu dei lá Porque eu acho que O caminho tem que ser Em parte Pelo menos isso Que eu vou dizer agora A gente precisa avançar Na sociedade Tá? A adoção do uso de IA Por todo mundo Não dá para ficar mais Com a IA Sendo uma arma Que o empregador Vai usar Contra o empregado Sabe? E até para a galera Que hoje está no mercado E está preocupada Tipo assim Tá E como é que fica O meu emprego Eu estou entrando No mercado agora Eu estou me formando O que é que eu deveria fazer? Cara Tem que aprender A mexer com o IA agora Até para você ter controle Para no momento Em que forem discutidas Questões trabalhistas Sobre o uso de IA Você poder entrar Na discussão Entendeu? Porque tem muita gente Que infelizmente Não tem esse Know-how Não tem essa capacidade Ainda hoje Por qualquer motivo que seja E é claro que muita gente Gostaria de ter Mas não consegue Não pode E essas pessoas Estão sendo colocadas de lado Por conta desses Executivos Irresponsáveis Inconsequentes Mas que usam Esse argumento Ah não É porque o fulano Não sabe mexer E a gente precisa Enfrentar Digamos assim As intempéries do mercado E aí vai e demite a pessoa Sem dar para a pessoa A chance dela treinar Dela evoluir Dela aprender A mexer nessa ferramenta Que com certeza Vai entrar no mercado De trabalho mais cedo ou mais tarde Mas que não necessariamente Precisa tirar o emprego dela Quando entrar Entendeu? Cara Eu acho que informação É sempre importante Davi Mas eu discordo totalmente Que a adoção em massa É a solução Para Para a gente Resolver Beleza Você pode Ter o argumento Que é uma Tecnologia Inevitável E eu vou concordar nisso E você E as pessoas Se educarem Até por causa Do mercado de trabalho Tipo isso Que vai acontecer Mas não acho Que necessariamente Assim A adoção imediata De inteligência artificial É a solução Até porque Ela não tem Ela está sem regulamentação Para mim Esse é o caminho Não sei Inclusive Se vocês viram Que aconteceu No Twitter Também em relação A Taylor Swift Que alguém fez um post Super vulgar Com imagens Bizarro Tá Vocês são os Tarado bizarro Velho Isso não é verdadeiro Não Não é nem fetiche Se eu não Isso é só estranho Então eu não acho Que a adoção Em massa Imediata É a solução Nem de perto Eu acho que a gente Está concordando Do Van Depp Por isso mesmo Que eu mencionei Que é parte Da solução Entendeu A outra parte Passa sem dúvida Nenhuma Por regulamentação Passa por uma discussão séria Mas diga e repito Se a gente não tiver Cada vez mais controle Sobre essa tecnologia E quando eu digo a gente Eu digo a gente Povo Entende Essa tecnologia Vai continuar sendo usada Contra a gente Entendeu Quanto mais a gente Se afasta da discussão Mais as pessoas Que usam De meios Escusos ou não Para Digamos assim Tirar o emprego Do trabalhador Com o argumento De que é por conta Da IA Vai continuar acontecendo Entendeu Porque como eu disse Lá atrás É uma tecnologia Que pelo que eu percebo Hoje Pelos estudos Que eu faço hoje É inevitável Que ela vai Entrar no mercado E na força produtiva Sabe Então eu acho Que a gente precisa Ter conhecimento A gente precisa Discutir A gente precisa fazer O que a gente está fazendo Aqui agora inclusive Para poder Abrir a discussão E poder trazer Mais gente Para a discussão E não ficar Digamos assim Com essa discussão Só na cúpula Dessas empresas Que obviamente Vão tomar As decisões Mais financeiramente Vantajosas Para a companhia Naquele momento E aí o argumento Vai ser o uso de IA Entendeu Eu estou com o Davi Só para eu ficar quieto Bastante tempo Eu concordo com o Davi Até porque eu acho Que quanto mais a gente Usa a inteligência artificial Mais a gente enxerga Aonde ela É muito útil E pode ajudar Muito o nosso trabalho E a gente Enxerga muito melhor Também com muito mais clareza Onde que ela pode Ser mal utilizada Para fins de Vantagem própria Pessoas Empresas agindo De má fé E por aí vai Então Nesse caso Eu estou com o Davi Não é que eu estou contra O que o Bruno falou O que o Van Depp falou Mas é porque Eu acho que A popularização Para mim de fato É importante É melhor do que A elitização Da inteligência artificial Eu entendo O que vocês querem dizer No sentido de Sabe Esse negócio Vai dominar O teu mundo De alguma forma Ou outra Você vai ser impactado Por ele E assim Você entender O que está acontecendo E você também Saber usar a ferramenta Para o teu benefício É bom Porque eu acho Que primeiro Tem que ter uma regulamentação Sabe Primeiro tem que ter Uns casos de Freia Sabe Eu que nem falei Por princípio E aí eu entendo Se vocês discordarem De verdade Por princípio Eu nunca entrei No chat GPT Nunca Eu entendo Uma ferramenta legal Experimenta Brinca com ela Eu entendo A mentalidade disso Mas é uma coisa minha Tá ligado E não é porque Eu sou um hater Vazio da inteligência artificial Porque eu gosto Das artes Eu gosto De criatividade Eu gosto disso Eu vejo o artista Sendo impactado Totalmente Eu vejo Eu sou amigo De muitos também A sensibilidade humana Essas questões Tipo Sempre vão pesar Sempre como consumidor Vou consumir Coisa de artistas Porque eu acho Que muito Muito da graça Desse consumo Está nas sutilezas Está nos detalhes Está no estado emocional De quem o criou É que nem quando a gente fala De quem assiste série Em 2x Ou em meio Uma coisa é você ver Um áudio no Whatsapp Outra é você acompanhar Uma série Existe uma razão Porque teve uma pausa Naquela cena Entendeu? Então eu ainda sou Você pode me chamar De idealista Nesse sentido Mas eu acho que A gente tem que ter Umas posições Quase morais Nessa vida E aí não acho Que a inteligência artificial Necessariamente Seja inatamente Imoral Mas eu realmente Não me sinto Com o que está acontecendo Justamente pela falta De regulamentação Pela falta de controle Qualquer Então eu preciso Ver isso antes Antes de querer adotar Antes de querer implementar No dia a dia mesmo Eu acho que é mais isso mesmo É a ordem das coisas Que você citou Da emoção É um aspecto Muito relevante Para a minha área De trabalho É por isso Que eu não uso Por exemplo Programa que via Inteligência artificial Transforma vídeo De formato longo Em shorts É por isso Que a gente faz isso Para o meu canal Com editores reais Porque o trabalho Que o cara vai me entregar Não só Vai estar melhor Do que o que A inteligência artificial Vai entregar Mas também Vai ter um timing melhor Porque ele O editor real Vai ter uma percepção De timing E de evocar Determinadas emoções Que a inteligência artificial Não vai conseguir É isso Eu concordo Pela mente Por isso que eu estou falando Não acho que a gente Está discordando não Vandep Acho que a gente Está concordando Entendeu É a visão mesmo Concordando com o Davi E discordando do Vandep O que? Pois é Treino um discurso profundo Aqui Está discordando Se você discorda de mim Temos que conversar Mas eu acho que isso Entra numa discussão maior A gente pode até Continuar falando Dos layoffs Inclusive Achei até Irônico e triste Não sei se você viu Mas um projeto Do Riot Forge Era Bandletail League of Legends Story E nesse dia A gente recebeu um e-mail Tipo uma hora antes Dos anúncios Para fazer uma campanha Não necessariamente paga Mas eles queriam Um press release deles Eu achei até Meio ironicamente trágico Aqui nesse dia Mas eu acho que Outra grande discussão Que tem a ver com isso E também o próximo assunto Nosso Foi o que o Asmongold Que é um dos maiores Streams do mundo Não sei se vocês o conhecem Conhecido pelos reacts Dele Ele tem uma personalidade Específica Assim Também conhecido Pelo quarto Imundo dele Ele não limpa o quarto Mesmo sei lá Tendo 35 anos Ou mais Mas ele Teve um clipe Que viralizou no Twitter Também de uns dois minutos Ele simplesmente falando Que para ele Ditar uma linha moral Entre o uso De inteligência artificial E dos artistas Ele precisa ver Uma diferença significativa E que literalmente Ele repetiu algumas vezes Especificamente Com todas as palavras Que a opinião dos artistas Não importa Apenas do consumidor final Então não interessa Ser artista Também esquecendo Como base A gente não falou Que toda inteligência artificial Basicamente pega De artistas Que já fizeram algo Inteligência artificial Não é capaz De produzir algo do zero Sem base Sem contexto Naquilo Então tipo Isso para mim É um exemplo Muito grande Que a gente vive Num lugar Numa cultura Que o consumidor final Está pouco se lixando Para como são produzidas as coisas Que é só Um conteúdo Atrás de conteúdo Como que é conteúdo Eu acho que é uma das razões Aqui no debate Que as vezes A gente fala Sobre como a gente Fechou uma parceria Talvez para vocês De cara Não seja a coisa Mais interessante Do mundo Mas é porque Eu acho interessante Mostrar como Foi construído Sabe Tudo isso Então eu não sei O que vocês acharam Dessa Dessa fala dele Mas Cara eu vi esse clipe Uma 5, 6, 7 vezes Pelo menos no começo Ele falando com todas Com uma arrogância O chat também Não está nem aí Vocês estão chat? Não Ninguém está nem aí Para vocês artistas Fiquem quietos E joguem conteúdo Nas nossas caras Eu achei que foi Essencialmente isso Que ele falou Eu assisti Não só o clipe Mas eu vi depois A resposta que ele deu Eu não vi a resposta A resposta curta De duas horas É Ele podia Complicado Mas eu dei uma olhada Lá e tal Eu fiquei assistindo Sei lá Num 1.5x E assistir o vídeo Praticamente inteiro Esse aí dá para ver Num e-mail Porque é enrolado Exato Mas assim Basicamente O que ele faz Ele pega realmente Essa discussão Que o Van Depp levantou Da moralidade No uso de IA No uso de IA Dentro do mercado de games Mas enfim Ele generaliza No uso de IA No geral E ele leva Essa linha da moralidade Para o mercado Então é como se Ele dá para o mercado A régua moral De dizer que É correto Ou não Usar Quase como se ele dissesse assim Se o público Aprova É correto Se o público Não aprova Não é correto Ele até faz uma analogia Que eu achei bizarra Mas ele usa essa analogia No vídeo de resposta Trazendo para uma confeitaria Ele diz assim Ah Se um robô Fizer um bolo E ninguém souber Que esse bolo Foi feito por um robô E esse bolo For delicioso Esse bolo vai deixar De fazer sucesso Por conta disso Não Então por isso É errado utilizar um robô Para fazer bolo Ele fica nesse tipo De argumentação Entendeu? Que eu acho Que é muito rasa Vamos falar sobre esse Antes de você ir Vamos falar sobre esse Você pode considerar Um bolo Uma arte Assim lindo Tem uns bolinhos Que são lindos Que a pessoa Mas eu não acho Eu não sei vocês Mas eu vejo Eu já comprei uns bolos De cigano Uns negócios temáticos E tal Eu gosto de imaginar O trabalho por trás disso Tá ligado? Eu não vejo Eu pessoalmente Não vejo O produto final Eu falo Caramba Imagina quanta pessoa Teve que estudar Para fazer isso Imagina o detalhe Eu fico imaginando A pessoa na noite anterior Passando o negócio Eu gosto de saber Fotos do processo Eu não acho Que eu sou Tão estranho assim Por gostar disso Tá ligado? E de qualquer forma Para mim a arte É outra coisa Ele estava literalmente Falando sobre artistas Então eu sei Que eu imagino Que você saiba Que isso é um argumento Muito raso É não só raso Como é simplista demais Ele transforma algo Que é quase filosófico Numa parada Mercadológica E esse ponto Eu posso trazer depois Eu posso estender um pouquinho Mas eu quero também Ouvir o que eu estou falando Então Edu, manda brasa Quando você está lidando Com qualquer coisa Que envolve emoção Criatividade A máquina não consegue Criar isso A inteligência artificial Ela consegue compilar dados E exportar algo Então ela vai conseguir Compilar um monte de obra Seja áudio Vídeo Figuras Obras Diversas Conseguir compilar isso tudo E exportar E quando você Ignora o fato De que para uma arte Ser arte Ela precisa ser humana O risco é enorme Você pode ser enganado Muito fácil A gente falou disso aqui Já quando a gente discutiu Roubo de conteúdo De ciência De inteligência artificial Então o risco é enorme De você levar para a população Uma informação mentirosa Sem que as pessoas Saibam que isso é Mentiroso Eu acho que é uma visão Muito egoísta Também De você ignorar As pessoas que estão Envolvidas Num processo criativo Exatamente E beira para mim A má fé Você desconsiderar Uma coisa é uma criança Um adolescente Que ainda não tem Uma bagagem Achar que ok Mas um adulto Uma pessoa que já Esteve no mercado De trabalho Que teve relacionamentos Que já teve que criar Algo do zero Você desconsiderar O esforço envolvido Para mim É algo bem absurdo Mas no fim Para mim Isso tudo volta No fato De que a inteligência artificial Não está criando nada Ela simplesmente Está mesclando Um monte de coisa Para exportar um dado Que ela nem sabe Que é uma obra Ela nem entende Que aquilo é uma arte Ela simplesmente Compilou dados E exportou E eu concordo Em partes De que no fim das contas Quem tem que tomar Uma decisão É o consumidor final Sim Mas ao mesmo tempo Tem muito consumidor final Que prefere Não se informar Esse é o ponto Ou não tem conhecimento E toma uma decisão Na ignorância Não na maldade Necessariamente Na ignorância E isso Pode ter repercussões Negativas enormes Não só na questão De pessoas Sendo substituídas Por inteligência artificial Que é algo Que possivelmente Vai acontecer Em algum momento Deve estar acontecendo Já Mas numa escala Muito menor Do que vai acontecer Futuramente Mas a questão também Do Falou da Taylor Swift Do que rolou No Twitter Na imagem gerada Mas assim Isso aí vai começar A acontecer Sem a gente saber Que está acontecendo Sim É Que é o risco também Que é o risco também Que aí é o negócio Moral também Da imagem das pessoas A gente vai ter muito Dessa conversa Mas eu acho Esse exemplo Está rolando Desculpa Só te interromper Mas está rolando Toda essa conversa Em relação a dublagem Com dubladores brasileiros Isso Tem as vozes roubadas Cara Isso não pode estar certo Só que como Que o consumidor Final vai saber Que isso não está certo Se ele não sabe Que a voz foi roubada Exato O ponto pra mim E o Van Depp Até tinha mencionado Isso enquanto a gente Estava sem gravar Sobre o papel do consumidor Nisso tudo Que acho que foi o ponto Que mais chamou a atenção De toda essa discussão Do Asmogold É que ele joga Pra uma argumentação De mercado Assumindo a premissa De que no mercado Ninguém está nem aí Ele até usa esse termo Né Nobody cares Né Ninguém está nem aí Se o jogo é bom E aí minha gata Está subindo aqui agora Então não repare Se o jogo Se o jogo é bom É difícil manter a seriedade Agora sim Se o jogo é bom Não importa Se ele é feito ou não Por IA Segundo o Asmogold Certo E é cara E é difícil Discutir essa questão Como o Edu mesmo falou Por quê Porque não só É uma loucura Isso que ele mencionou Né Como Ao mesmo tempo O que ele fala Ele não fala Do nada Ele não fala Sem ter necessariamente Digamos assim Provas Do que ele está falando Por que eu estou dizendo isso? E aí entra a questão Do papel do consumidor Cara É lamentável Perceber Que Perante Discussões Sobre O papel da moralidade Dentro dessa questão Do uso de IA Ou não Tem gente que não está nem aí Contanto que o jogo Seja legal Sabe E a gente nem está falando ainda Do Power World Que é um assunto Que vai vir já já Mas eu estou falando Em aspecto geral O próprio Osmogold Usou esse argumento Né E é absurdo A gente perceber Que a gente está Em pleno 2024 Tendo que olhar Para esse tipo de coisa E assumindo que tem gente Que realmente pensa assim E nesse ponto Eu trago a importância De canais como o nosso De canais como vários outros Que estão trazendo Essa discussão Apesar de não ser Uma discussão legal Apesar de ser muito mais divertido Estar falando do jogo A Jogo B Ou jogo C Porque pelo visto Já tem gente Por aí Assumindo que Digamos assim A partida está encerrada E a gente já perdeu Sabe Já está assumindo que Os dubladores todos Estão desempregados Os designers todos Estão desempregados Por quê? Porque no fim do dia A IA vai fazer Um negócio legal E o bacana É Comprar o que é legal Independente se é feito Por um robô ou não E infelizmente Novamente A gente hoje Percebe pessoas falando isso Achando que elas estão Corretas Por conta de evidências Que elas veem Por aí Eu acho que é muita inocência Achar que a inteligência artificial Vai ter a capacidade Do ponto de vista de jogo De desenvolver um jogo Que é bom mesmo Vai dar pra fazer coisa meia boca Mas cara O consumidor Que achar que a inteligência artificial Fez um negócio Bom Cara É uma loucura A inteligência artificial Nunca vai fazer um jogo Do nível do Hi-Fi Rush Um The Last of Us Vai fazer as coisas Meia boca Que vai copiar um monte de coisa Que já foi criada E fazer uma gororoba esquisita Que tipo Em algum momento Talvez fique Ok Provavelmente Mas nunca vai Chegar perto da genialidade De um jogo desenvolvido Por uma boa equipe criativa É Eu vou usar o exemplo Do Red Dead Redemption O AI não vai criar Um Personagem com camadas Que nem Arthur Morgan Que Pra quem Não sei Eu É o meu jogo Prefixi todos os tempos Eu sei que é uma resposta Tão clássica Cara Mas eu nunca senti nada E eu acho que muitas pessoas Tem até aquele clipe Do streamer Que aquela primeira cena Do jogo Que vocês estão na neve Esse jogo vai ser inteiro Assim Aí a cena final Ele chorando Tipo Copiosamente Tipo Porque Sabe Aquilo é uma conexão espiritual Que você tem Com aquele mundo Com aquele personagem Aqueles personagens Que isso vem de que Cara De escritores De storytellers Experientes Sabe Com profundidade Com camadas Como é a humanidade Cara Eles não gostam de arte Eu acho que todo mundo gosta de arte Eu sou um cara Eu tive essa discussão também Quando começaram a NFTs Que foi a Inabank Que morreu Besteira do caramba Inclusive Eu sou investidor de arte aqui Cadê Tem um quadro do Edu Ribeiro aqui Conheço o Edu Ribeiro Comprei outro agora em leilão Eu Porque isso Eu deixo em cima da minha parede Eu deixo Da minha escritória Eu deixo em outra parede Isso me dá uma inspiração Diária Me dá ânimo Sabe E tudo bem Talvez eu tenha uma sensibilidade Específica em relação a isso Mas mesmo se você não sabe Conscientemente A arte está te afetando Positivamente Quem que nunca sentiu mal Ou ouviu uma música E tipo Desbravou Ou sentiu melhor Ou sentiu pior E você queria sentir pior No momento mesmo De saudades De uma ex Sei lá cara E ao mesmo tempo Vandepe Eu acho que tem gente Hoje Maior de idade Consumidor Que realmente não se importa Entendeu É então Mas eu acho que é uma É uma fracasso com a humanidade Se você não se importa Tipo assim Eu entendo que é personalidade Característica Mas eu acho que como consumidor Por isso que a gente está tendo Essa discussão Não, não Eu sei Mas o meu ponto É esse E esse é o ponto Que me preocupa A fala do Asmogold Porque se fosse a fala Se fosse a fala de uma pessoa Fora das suas faculdades mentais Não teria impacto nenhum Para mim Entendeu Mas se você Assiste E ouve Escuta As argumentações dele É uma tristeza profunda Assim Dá uma tristeza absurda Mas essa é a tristeza A gente pode discutir O que é triste A gente pode discutir O que é real E eu posso ser crítico A alguém que é assim Eu acho que tudo bem A gente ser crítico aqui E a gente dar essas opiniões A gente não tem que Apaziguar nada Eu acho uma besteira enorme Eu acho uma falta De sensibilidade Que você Que faz falta na tua alma A arte te ajuda Nesse sentido É uma discussão Mais filosófica Por isso que é importante Esse tipo de fala Entendeu Porque realmente assim Eu não me vejo hoje Existindo num mundo Onde eu tenho Total certeza De que eu tenho Ao meu redor No mundo que eu digo Mais Van Deppes Do que Asmogolds E isso me deixa Sabe Angustiado Entendeu Angustiado Porque ao mesmo tempo Que a tecnologia vem E que ela tem um quê De inexorabilidade Ela vai vir Vai passar E não importa o que a gente faz A gente precisa de momentos Como esse exatamente Para discutir isso Sabe Discutir a importância da arte Por isso que assim Acho muito legal as palavras Que o Edu falou Que você também trouxe De que realmente Cara Nunca uma AI vai criar Um Red Dead Redemption E a gente tem que continuar Valorizando Coisas como Red Dead Redemption Sabe Achar que Achar que todo jogo Está no mesmo nível De complexidade De qualidade técnica Sabe É interessante a gente reconhecer Esses grandes exemplos Porque quando você Olha os grandes exemplos Quando você olha Esses picos Digamos assim E vai ver Quem está por trás Desses picos Nunca a gente vai ver AI Mais Do que os seres humanos Nesses picos Entendeu Nunca você vai ver Um grande jogo Sabe Recebendo prêmio e tal E aí quando vai ver A Pela ficha técnica Você tem o nome de software De intelligence artificial E não o nome de pessoas Ali Entendeu Mas eu acho que aí Com o consumidor Vale essa reflexão Qualquer um Sabe A gente está inicialmente Acheando bobagem Imagina o pessoal Que discorda de mim Sabe Ah não Mas eu acho que Essa forma egoísta Justamente o que a gente tem Com conteúdo gigantesco Saca É uma quantidade de conteúdo Me lembro no começo Da pandemia também Falando disso De tipo Só conteúdo Joga conteúdo Na cara das pessoas É só isso que elas querem É em top Elas de conteúdo Games TikTok Youtube Netflix Pá 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 Respira um pouco Tipo Eu sou um pouco Até metódico Para consumir essas coisas Um episódio por noite Umas coisas assim Que são besteiras minhas Mas Sei lá cara Respira E você não precisa estar Com a mente distraída O tempo inteiro Sabe Eu gosto de Assim Tem um filme novo Do Scorsese Scorsese já fez arte Para mim Vários dos meus filmes Preferidos são dele Então Vou ver um filme dele É outra atenção que eu dou Por quê? Porque ele tem crédito Comigo como artista Ele, Denírio E Leonardo DiCaprio Eu nem adorei Esse último filme Eu gostei Que eles fizeram Mas pô É um trio Que tem um Um crédito comigo Como artistas Porque eles já me entregaram Tanto Tanto Cara Que isso não tem Não tem mais nada igual Enfim Eu sei que é uma discussão Complexa Mas eu acho que Mas é uma discussão Bem interessante Eu estava assistindo um filme Um filme Um vídeo outro dia Do filme Theory A respeito do Da discrepância Dos críticos Em relação ao filme Do Mario Que os críticos Acharam o filme Ruim E o público Adorou E isso acontece muito Tanto dentro Do cinema Quanto também Dentro do mundo Dos games O Mad Max Por exemplo É um jogo Que os críticos Foram bem negativos Com o game Mas é um jogo Que eu e muita gente Gostou Sabe Então no fim das contas O que eu acho que acontece É que a gente está tendo Uma normalização Da nota No sentido de que A pessoa Ela abre uma análise E ela nem escuta Ou lê o que é dito Ela só vai direto Na nota Ou pior Ela não abre Uma análise Ela abre o Metacritic Ou Opencritic E olha o número E quando você faz isso Você está ignorando Por completo Da onde vem Aquele número E quando Na verdade Você deveria ver Quem que analisou Aquilo E qual que foi a opinião Daquela pessoa Por isso que Quando eu vou fazer Uma análise No meu canal Normalmente Eu contextualizo O meu gosto Então eu fiz a análise Do Tekken 8 E eu expliquei Opa Os jogos de luta Que eu joguei e gostei São esses Eu sou mais casual Em jogo de luta E é isso que eu pensei Do jogo Dentro dos meus Conhecimentos limitados E não dou nota também Porque nota Para mim É um número completamente Irrelevante Eu parei de dar nota Faz tempo E quando eu dava Eu dava mais Porque as pessoas Pediam a nota Eu falei Cara Não preciso dar nota Nenhuma O que importa É que eu estou falando Do jogo Não importa O número Que viria no final Mas a gente tem tido Essa normalização Em vez de você olhar Caso a caso E conseguir criar Uma relação Com aquele crítico Você está ignorando Da onde vem o número E só olhando o número Mas enfim A gente fugiu Totalmente do assunto Não O assunto foi esse mesmo Eu acho que é legal E a gente agradece A gente Vamos voltar aí A falar um pouco De Power World Galera Vamos entrar agora No boletim Nuvem E dessa vez Vamos mencionar De nuvem O Granblue Fantasy Relink Que está com demo Rolando no Play 4 E Play 5 O game está saindo também Para PC É um RPG de ação Você pode jogar em single player Ou em co-op De até 4 jogadores Tem trilha sonora Do Nobuo Ou Ematsu Que eu preciso mencionar aqui Porque ele junto Do Koji Kondo É o meu compositor favorito Do mundo dos games E confiram então O link na descrição Que é o R-Code Na tela Para vocês conferirem aí O trabalho da nuvem E a nuvem está publicando Inclusive o Granblue Fantasy Relink Na América Latina O game está Legendado em português E vamos falar de pau Eu ia começar Com essa premissa Se você está estranhando A quantidade de piada De quinta série Inuendo sexual Que surge De uma hora para a outra Nas redes sociais O motivo É o jogo Mais especificamente Que a gente vai estar Trazendo agora Ele é chamado De pal world Ou a portuguesa Pau world Porque o pessoal Nem meteu world É tipo A palavra pau Vamos falar Que a palavra world É extremamente difícil De falar Verdade E pal Não é um Do inglês Não é o termo Mais utilizado Hoje em dia Para se referir A um amigo Né Um parceiro Companheiro É pal É tipo E aí bro Sabe E aí bro Pois é Então pal world É um jogo Survival Né Que tem um elemento De colecionamento De monstros Não é isso Tem um termozinho Técnico para isso É mono Não sei o que lá Desculpa Quem sabe Coloca aqui nos comentários Mas é É uma categoria De jogo Que tem a ver Com essa dinâmica De você Capturar monstrinhos Para usar esses monstrinhos Em lutas Certo Então power world É esse tipo de jogo É um survival Com esse elemento De colecionismo De monstros Que foi lançado Dia 19 de janeiro De 2024 Para PC E para Xbox Então ele está disponível Na Steam Mas também está disponível No Game Pass E o jogo É simplesmente Um sucesso Absoluto O jogo já vendeu Até a data De gravação Desse podcast 8 milhões De cópias Levando em consideração Novamente Que ele está disponível No Game Pass Então são 8 milhões De cópias Na Steam No PC É assim Absurdo Só que Qual que é o lance Parou por aí Deveria Mas não Esse é o ponto Parou por aí Não É um jogo Que está fazendo Sucesso absurdo É um jogo Que tem claras Referências A Pokémon E que por conta disso E outras questões Porque não é só Pokémon Ao qual ele tenta se Referir Se inspirar Se basear Ele vem recebendo Uma certa dose De polêmica Acima do normal Nas redes sociais E agora Do ponto de vista Jurídico também Porque a Nintendo Entrou na parada Por quê? Porque há suspeitas E aí Fica aí uma questão Subjetiva Fortes ou não De que Power World Usou texturas E alguns assets Alguns ativos Ou modelos digitais De Pokémon Não só de Pokémon Inclusive Eu já vi Inclusive nas redes sociais O pessoal mencionando também Algumas semelhanças Com itens Do jogo Ark Evolved Que também é um jogo De survival Muito parecido com Power World Inclusive Rush também Rush Rush Verdade Mas quando mete A Nintendo no meio A parada fica Mais séria E aí O que aconteceu Recentemente A Pokémon Company Anunciou que vai De fato Iniciar um processo De investigação Sobre essas acusações De plágio Referentes A Power World Ou seja Não significa dizer Que a Nintendo Vai processar Power World A Nintendo Nem mencionou O nome do jogo Só falou que era Referente a um lançamento Recente Ou algo do tipo Jogos de 2054 Nintendo Bem genérico O que a Nintendo Diz A desenvolvedora Do Power World Chamada Pocket Pair Já foi Contatada Pela mídia Ela obviamente Rejeitou Todas as acusações E o foco dela Não tem sido Tentar digamos assim Fazer Power World Se tornar um jogo Diferente Ou tentar afastar Um pouco isso Através de decisões De design Ou de redesign Isso porque Porque o jogo Está em acesso antecipado Então poderia Acontecer isso Já aconteceu com jogos Passados Não necessariamente Que foram acusados De plágio Mas jogos que Receberam algum tipo De crítica Na sua fase De acesso antecipado Onde o jogo Ainda não está Oficialmente lançado E foram lá E mudaram Alguns ativos Segundo a empresa Pocket Pair Isso não vai acontecer Power World Segue como está Agora Porém Mais assim Engraçado também Isso é que Por ser um jogo de PC Muita gente já Baixou o game E já está começando A fazer mods Fazer modificações De terceiros E um desses mods Obviamente é um mod De Pokémon E que ficou muito interessante Ficou pelo menos Vistoso Porque o jogo É um jogo Realmente muito bonito E tudo mais Ele tem um visual Bastante saturado E tudo mais E a Nintendo Foi lá E já Desceu Digamos assim A régua Jurídica E pediu Para que O responsável Pelo mod Tirasse do ar E o responsável Foi lá E tirou Ele até comunicou isso No Twitter E por aí vai Não Mas o pau Não é uma boa competição Para o Pokémon Tipo Por que que Eu vi até um tweet Do Funk Sabe Por que que Fã de Pokémon Se pegou tanto Eu vi que teve O thread De comparações Que inclusive O cara depois falou Que tinha escalado Sabe Ele tinha feito Umas comparações Do Pokémon E na verdade Ele tinha alterado Um pouco a imagem Para ficar mais parecido E tal Mas assim Qual que é O grande negócio É só tipo A gente adora Pokémon O Pokémon nunca fez Um jogo que é bom Que nem esse Então eu estou irritado Em relação a isso Não acho nem questão De qualidade de jogo Porque Pokémon Tem jogos excelentes Mas assim A Nintendo Em específico A Game Freak Com Pokémon Deixa muito A desejar Do aspecto técnico Eles entregam Muito mal Os jogos de Pokémon Os jogos de Pokémon Graficamente Em termos de arte Assim Na minha visão Eles são muito inferiores A outros jogos Semelhantes De estúdios da Nintendo Comparar o Pokémon Legends Arceus Com o Breath of the Wild É uma vergonha De diferença Sendo que o Breath of the Wild É jogo de lançamento E o Pokémon Arceus O console já estava Bem amadurecido No mercado E eu acho que O público Vem pedindo Um jogo de mundo aberto De Pokémon Há muito tempo E a Nintendo Nunca entregou De fato isso O Pokémon Legends Arceus Até que é Mas podia ter sido Muito mais Do que foi E o Pokémon Mais recente É o Violet Scarlet Scarlet Violet Também é uma vergonha Tecnicamente falando Então assim O fã de Pokémon No fim das contas Ele vai sendo Feito de trouxa Porque se ele está Comprando o jogo Ele está dando O ok dele Para o jogo Continuar daquele jeito É Não é verdade Eu sou feito de trouxa Com coisa que eu gosto Também Não estou Não estou criticando Não É só É só a situação E aí com o Power Road A gente vê agora Tipo Um jogo que assim Não é Pokémon Porque nunca que Pokémon Vai ter arma E também não acho Que Pokémon Faria sentido Ter um jogo Tipo o Power Road De ser tão aberto Em termos aí De não ter tanto Uma história por trás Talvez porque o jogo Está em acesso antecipado Mas assim Eu acho que um Pokémon Nesse estilo Seria Mais Pokémon Com mais história E um pouco de sobrevivência Não sobrevivência Com Pokémon As proporções Seriam diferentes Mas eu acho que assim Se tivesse algo De estranho Nesse jogo Esse jogo Nem teria sido lançado A Nintendo Já teria batido Antes A única coisa É que agora Com o jogo lançado E uma build Acessível Talvez eles consigam Ter acesso a modelos E falar Opa Tem coisa estranha aqui Eu vi Eu vi a fala De um Ex-executivo Da Nintendo E não vou me lembrar Ao certo qual era O cargo que ele tinha Que mencionou o seguinte Que me fez pensar Um pouco sobre isso Ele falou assim Cara Toda semana A gente recebe Alguma denúncia Vindo da comunidade De jogos que copiam a gente Ou seja Com certeza Power World Chegou Caiu no radar A questão é que Durante muito tempo O jogo estava sendo tratado Como um meme Né Porque era um Pokémon Com arma Com trailers Que pareciam Absurdos Do ponto de vista visual Então claramente Era um trailer Entre aspas Forjado O jogo não ia ser Aquilo ali mesmo E tudo mais E até se fosse É ridículo Você vê uma ovelhinha Com uma AR-15 Atirando Porém o jogo lança E é esse sucesso Né Então tem esse primeiro ponto Segundo ponto E eu olhei Cara Com muita atenção Para essas acusações De plágio E eu realmente vi o seguinte Os assets foram copiados? Não Não foram Talvez possam ter sido Fortemente inspirados Sim Sim Porque assim Tem alguns detalhes Cara Que é bizarro Tem alguns detalhes Tem algumas escolhas Artísticas De alguns modelos De partes Do corpo Do Pell Né Em comparação com O Pokémon correspondente Que chega a ser bizarro Pell Chega a ser bizarro Entendeu? Então assim É muito parecido Mais importante até Do que isso O histórico Da desenvolvedora Da Pocket Pell Eu queria chegar Nesse ponto Conta aí Davi Que esse histórico Aí é interessante Então vamos lá Para começo de conversa Quem é a Pocket Pell Né A Pocket Pell É uma desenvolvedora Que tem Alguns jogos No Digamos assim No portfólio dela Um deles inclusive Que já saiu no Game Pass Chama Craftopia Fez tanto sucesso Que ninguém ouviu falar Né Do Craftopia E se você for assistir A qualquer vídeo Do Craftopia Tem uma cena Do Craftopia Que é assim Sabe Beat by Beat Assim Sabe Ponto a ponto A cópia Da sequência Inicial De Breath of the Wild Assim É um negócio Insano Sabe assim Beira o absurdo Certo? Fora isso Eles não tem um Metroidvania também? Eles tem um Eu quase chamei de clone Mas eu não vou chamar de clone Porque eu não vou acusar Porque eu não sei Hollow Knight-like Isso Um fortemente Hollow Knight-like Que eu esqueci agora o nome Mas é um jogo de uma bruxinha E mais do que isso Meus amigos Existe um jogo No portfólio Da Pocket Pair Chamado AI Impostor E qual que é a proposta Do jogo AI Impostor? É literalmente Fazer uso De uma mecânica Generativa De inteligência artificial E usar isso Dentro como Asset do jogo Isso é parte Da dinâmica do jogo Da mecânica do jogo Então assim A Pocket Pair Com certeza é familiarizada Com o uso de AI Para a criação de jogos E claramente É uma empresa Que tem digamos assim Uma Ela se inspira fortemente Em conteúdos de terceiro E ela tem uma ética Muito flexível Digamos assim Para o que é cópia Para o que é plágio Tá Para finalizar E essa parte Tu vai adorar Van Depp Inclusive O CEO da empresa Antes de ele abrir A Pocket Pair Ele Um dos projetos De criação dele Ele é um cara Do mercado financeiro Inclusive Tá Olha só Um dos projetos Dele foi criar Uma corretora De cripto Tá E ele curta Essa parada Então ele tem Uma visão Muito Entre as Mula Muito Empreendedora Aplicada A game design Então para ele Essa Essa conduta De algumas empresas De se preocuparem muito Em criar coisas Extremamente originais E tal Para ele é meio É porque é mais fácil Não criar nada original Acho que volta até o assunto Que a gente já vinha falando Tá ligado E por que o sucesso Do jogo então Não não Isso que eu pergunto Na verdade eu gostaria De perguntar para vocês Eu também tenho Minha opinião a respeito Mas eu queria jogar Para vocês assim Por que vocês acham Que um jogo Que pode ter sido feito De uma maneira Meio esquisita Meio escusa Que pode ter se Né Se apoiado aí Em possíveis plágios Impossíveis usos De inteligência artificial Generativa né Para criação de assets Né De ativos Meio maluquinhos Meio automático Como que um jogo desse Fez tanto sucesso É só pelo meme Ou não Ou tem alguma coisa Por trás disso Eu acho que a gente Tem alguns pilares aí Eu acho que o meme É um dos pilares sim Porque quando o jogo Foi anunciado inicialmente Geral falou Caraca mano Pokémon com arma Beleza O lance do trocadalho Com pau Não tem nada a ver Porque tipo Isso aí vai Funcionar em português Brasileiro Tá ligado Então assim Não tem nada a ver O Brasil infelizmente Não movimenta O número de unidades Que iria ter um impacto Global assim Que nem foi O sucesso Do Power World Então a parte do meme Eu acho que rolou Um lance também Do FOMO Do Fear of Missing Out O medo de você ser Deixado pra trás Porque assim O jogo Foi se popularizando Aí teve mais criador De conteúdo Falando a respeito E mais mídia E aí o negócio Foi virando uma bola de neve E aí cara Quem tava de fora Fica olhando E fala Meu O que que tá acontecendo O que que eu tô perdendo Eu preciso ver O que que tá acontecendo Também E a pessoa vai E pesquisa E compra o jogo E no fim das contas Não é que é um jogo ruim O jogo ele é divertido Ele tem um loop De gameplay interessante Ele tem aquele lance Do tipo Putz O que que será que tem Naquele cantinho ali Ou será que eu consigo Capturar um pau novo Então assim Ele tem uma qualidade Pelo menos na minha opinião E Game Pass Também ajuda Porque muita gente Que ficaria com o pé atrás Opa deixa eu testar Deixa eu ver Se é isso tudo mesmo Pra mim É É um conjunto aí Que foi gerando Um Um trending topic E né E a bola de neve Foi crescendo Crescendo e crescendo É lembrando que a gente Não tem Nesse começo de ano Agora de 2024 Grandes lançamentos Né assim Eu acho que o jogo Que chamou mais atenção Recentemente O que Assim Você não me Tirando Like a Dragon Infinite Wealth Que agradou muito Ao senhor Eduardo Benvenuti Mas eu digo assim Né Lançamentos populares Né Desses que fazem Que param a internet Digamos assim Como a gente teve vários Digamos assim No ano passado Né Então eu acho que Entrou meio que Num sweet spot Como a gente chama no inglês Né Num ponto perfeito Assim sabe De que O meme chamou a atenção O jogo não veio Tão quebrado Quanto muita gente achava Que ia estar vindo Os streamers Né Criadores de conteúdo Tavam precisando De alguma coisa Pra poder criar Conteúdos Virais e tal E acabou Virando o que virou Eu particularmente joguei Eu não sei se o VanDev jogou Mas só pra falar rapidinho Do que eu achei Eu particularmente joguei O game E assim Não me pega o gênero De survival Eu gosto muito De pokémon Inclusive Muito assim Eu acho Joguei o Violet Né No caso Joguei o Legend Arceas Acho incrível Quis muito Que essa fosse Digamos assim Né A solução Porque eu também queria muito Que é um pokémon De mundo aberto e tal Mas as mecânicas De survival Do game Né De você ter que criar Um banco Pra fazer A cadeira O martelo O Sei lá A espada Ah você não gosta Eu joguei muito The Forest Eu gostava muito Do The Forest Isso Isso aqui Eu no The Forest Eu não queria lá Fazer as missões Eu queria cuidar da casa Eu ficava puto Eu joguei em live Com o Hayashi O pessoal Quando eles não davam Bom dia Eu ficava indignado Eu falei Porque sem educação A gente não é nada Nessa sociedade Então a gente ia dormir Ninguém acordava Dava bom dia Cuidava da casa Cozinhava Eu gostei desses jogos Porque era dona de casa Mas falando nisso Eu acho que não dá Pra subestimar O papel do criador De conteúdo Nesse Nisso Eu não tô falando Que o jogo viralizou Porque streamers jogam Mas cara É uma bola de neve Que nem eu acho Que vocês dois escreveram Que tipo assim Ah vai virando meme Aí um joga Aí um streamer grande joga Aí o outro vê Que deu resultado O que streamer muito Fica de olho Vamos ser sérios Criador de conteúdo também É o hype do jogo Ah não sei Esse aqui eu até tava interessado Mas do nada O jogo tá estourando Então é Quanto mais momento O jogo tem Melhor Então teve equilíbrio Elise gigantesco Primeiras oito horas Tinha batido recorde já também Ficou só atrás do PUBG Na Steam Eu acho que o criador de conteúdo Ele tem um papel muito grande Por isso também Volta aqui A gente falou do Asmongold Que tem uma comunidade gigantesca Que tá informando mal As pessoas Isso do Do que você falou Eu tava conversando com o Agas Outro dia Que eu vi que ele Foi o primeiro Que eu vi pelo menos De brasileiro A colocar conteúdo do jogo E eu falei pra ele Ah Tava na correria aqui Acabei nem solicitando chave Nem sei se eu vou fazer mais conteúdo Porque tipo Já perdi o timing Mano O jogo continuou numa subida Que eu falei Cara Eu não perdi timing nenhum Cara Eu fui Peguei Fiz o meu vídeo E eu fiz o vídeo Ainda pensando Putz o jogo deve ter chegado No pico já né Meu O jogo continuou Cara Depois do meu vídeo Por um bom tempo 350 mil views depois E é um vídeo Que pra mim a gente vai né É Vai estourando com o tempo Até porque Ninguém sabe Como é que vai ser Agora que o jogo Tá em meio a essa polêmica Mas que claramente a empresa Vai continuar o desenvolvimento E tudo mais Não se acovador Digamos assim né Apesar de Da Nintendo Tá olhando agora Com mais atenção Então assim Eu acho Que quando o Power Lançar em outras plataformas Lançar no Playstation Conseguirem de alguma maneira Portar pro Switch Cara A gente vai ver Outras ondas de crescimento Desse jogo E Aquilo que eu falei no Twitter Eu trago aqui de volta Minha recomendação Claro que O CEO da Pocket Pair Não vai assistir esse episódio Há tempo Quem sabe Talvez ele assiste depois Mas minha recomendação Pra Pocket Pair É o seguinte Cara Aproveita essa fama toda Do jogo Essa grana toda Que vocês estão ganhando agora Porque o jogo bateu recorde Atrás de recorde Investe no redesign Cara Tipo assim Afasta Sabe Se vocês fizeram uso ou não De assets Copiados de Pokémon Tanto faz O jogo tá em early access Mas isso é uma admissão de culpa Eu entendo Mas limpa Dá uma limpada Porque o jogo bombona Você não precisa desse caos Mas É Eu acho que é uma admissão de culpa Se o cara fizer isso Meio curioso Mas É Mas você acha Assim Você acha que Um jogo que tá passando Por esse momento Assim né Sentindo essa pressão Da Nintendo Você acha que o cara Consegue meio que Tancar Até se a Nintendo Entrar pra Pra disputar Digamos assim Juridicamente Cara Aí Aí eu acho que é o que você falou Da Da reputação deles Né E da publisher Tal Porque Se de fato Eles estão com as mãos limpas Eles tem que Tipo Deixar quieto Se realmente Tem um negócio Eu entendo Mas esse é o problema E viu Vai viralizar no Twitter Qualworld lançou um update Que mudou todos Que estavam meio parecidos Entendeu Então na verdade Eles reconheceram Então eu acho que Com certeza Eles estão tendo Essas discussões Internamente lá Mas é complicado Mas parabéns Pro Pro Pau E pra geral Que me mandou Bem nesse jogo De pau Discussão interessante Eu queria mostrar Pra vocês Um Isso aqui Isso aqui é um Blimcast Um Saldoso Blimcast Isso aqui É É um disco Para o Dreamcast Ele basicamente Faz a gente Com esse disco Rodar o Tekken 3 Especificamente o Tekken 3 Especificamente o Tekken 3 Existe também Pro Metal Gear Solid Tem poucas versões Disso Então é literalmente Um disco Você põe no Dreamcast E aí ele meio que Libera a emulação Do Tekken 3 Aí você coloca o Tekken 3 Em seguida E ele roda Um problema disso É que você pode colocar O pirata Que vai funcionar também Não precisa ter o Tekken 3 Original Mas enfim Por que que eu tô mostrando Isso aqui O Dreamcast É um console Que era da Sega E de repente O console da Sega Tava rodando um jogo Da Sony Playstation 1 A empresa que fazia O Blimcast Ela foi processada Pela Sony Ela ganhou o processo Mas pra ela ganhar o processo Ela quebrou Eu tô falando isso De forma extremamente resumida Então qual que é o risco De você entrar num processo Contra uma empresa Muito grande Assim Por mais que você tenha razão Isso Você não tem Uma corporação Multi Bilionária por trás Pra você ganhar esse processo A Nintendo Tem que considerar também Tipo Eu sei que eles são Meio impiedosos com isso Mas né Tipo O jogo popular E Nintendo manda Derrubar o jogo Tipo Não vai ajudar Na reputação deles Então A Nintendo não tá Preocupada com isso É eu sei Eu sei Mas Mas derrubar um jogo Desse tamanho É diferente Eu não acho que a Nintendo Consegue derrubar o jogo E Com o quanto o jogo Já arrecadou Eu acho difícil A Nintendo também Conseguir simplesmente Quebrar a empresa Do dia pra noite Mas se a Nintendo Tiver muito disposta Ela consegue arrumar Um problemão jurídico Isso Que vai se estender E custar uma fortuna Pode banir o jogo né Ela pode Ela pode não quebrar Necessariamente Mas ela pode banir o jogo Em algumas lojas Específicas Porque a loja não vai querer se meter No embrólio jurídico Que a Nintendo pode mover Pra cima da loja É no passado Elas com certeza Nos bastidores Falariam assim É Não Então se vocês venderem Nesse jogo A gente não Eles fizeram isso Com a própria SEGA Durante a Console Wars E tal Com o Walmart E tal Alguns tratos Com empresas Com lojas De varejo grandes Então com certeza Existem essas Negociaçõezinhas E tinham mais até Pra internet Pra que as coisas Viralizavam Mas Eu queria só falar Que esse caso aqui Junto de um processo Que rolou da Nintendo Contra O pessoal do Game Genie Esses casos Que dão Dão respaldo Pra legalidade De emuladores Então é bem interessante Mas eu falei De forma super Proficial Tá Mas acho que é super interessante A gente pensar no futuro Em um episódio do The Byte Só sobre isso Só sobre emulação Sobre esse histórico Sobre o que pode O que não pode Porque eu acho que Muita gente que Acha esse assunto interessante Eu acho que a gente tem Conhecimento de sobra Pra poder falar sobre isso E eu acho que esse é um tópico Que vai se tornar Cada vez mais importante Ao passo que a gente Vem percebendo cada vez mais As mídias físicas Ficando pelo caminho O interesse das empresas A respeito disso diminuindo E a necessidade De você manter viva A história dos videogames Aumentando né A pirataria que Mantém Os jogos Preservados Hoje em dia Porque se dependesse Das empresas Tinha um monte de jogo Inacessível Bom gente Esse foi um dos episódios Que eu acho mais interessante Uma discussão Imagino que tem muito pessoal Que discorde de mim Do Edu Do Davi Mas obrigado sempre Por deixar os comentários De forma respeitosa Obrigado por seguir a gente Nas redes sociais Conte pros seus amiguinhos E antes de finalizar Eu tenho uma surpresa Inclusive Pros meus colegas Aqui Eles não sabem O que eu tenho a dizer Tá E não é nada demais Ah O cara jogou expectativa Lá no alto Não Calma Calma Você nem deixou falar Calma Né Porque eu tô há muito tempo Aqui falando né Pô cara Eu tô interessado Em comprar um PS5 Pô Será Será que vale a pena Agora que saiu o Slim Né E tal Não sei Não sei Não sei E aí eu tava Né Fim de semana Com um impulso Consumista Né E aí vi um Um desconto legal No Twitter E aí Comprei o Nintendo Switch Olha aí Cara Belíssimo o Switch É Esse é o do Mario É bem bonitinho É bem bonitinho Tem o Mario aqui Caraca Que inveja Dá pra tirar aqui Olha isso aqui Tem umas moedinhas Aqui dentro Não sei se dá Que da hora A gente faz assim Pra galera deixar De achar que a gente É sonista A gente é tudo Nintendista Agora aqui Pronto Tem também É bonitinho Eu gosto muito de vermelho Então eles não sabiam Que eu tinha comprado Deixei Pô legal cara Não sei Achei um preço bom Achei ele muito lindo Eu gosto muito de vermelho Esse vermelho Eu achei esse tom lindo É o OLED também Aí ó Esse aqui eu curto Mas ó Eu recebi esses dias aqui Pra depois não falarem Que eu não Isso aí é o que? Isso é Xbox né? Mídia física do Blasphemous De Xbox É Aí Xbox Eu tava jogando Tava jogando Mario Kartzinho Mas A grande razão Acho que é pra jogar Eu nunca joguei Breath of the Wild Então Quero jogar Breath of the Wild Eventualmente Que usa Kingdom E eu até Quase comprei o Super Mario 1 Edu Vale a pena Porque eu queria jogar O Mariozinho Um negocinho mais relax 2D assim Cara Ele é Pra mim É nível Mario World É muito bom Legal É isso que eu quero Só que Tá 300 conto Esses jogos Caramba Essa brincadeira Começando a ficar cara Mas Tô feliz Verdade Exato 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 Mas enfim Obrigado gente A gente se vê semana que vem Tchau 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 Tchau